Já há quase três anos. Dois anos? Eu tenho uma menina. Dois? Vamos entrar. Qual nome? É pra... Vamos entrar. Moriá. Moriá. Sim. É o nome do monte Moriá. Esse é evangélico, mas é paraguaio. É um evangélico paraguaio. É mesmo, sim. Mas original. É o nome do trômen. Todo o trômen. Todo o trômen. É. Recebendo. Hello. Finance por novo? Parabéns se podemos dê-sticks? crabs? E, bom, gobernair a todos. Obrigado. Cadê o Efraim? Efraim, tá chamando. Pode vir. João Batista? Sim, sim. Não vai caber todo mundo aí, não. Não, não cabe, não cabe. Quem quiser, quem quiser. O pessoal mais velho, acima de 67 anos, senta. Ei, João. Pastor Ana Paula. Sim, sim, sim. Foi na gravação que teve aqui. Sim, sim, aleluia. Não. Ô João, eu já não tô querendo vender tua... Hã? Não tô querendo vender o teu banco, a gente não tá querendo ver. É o banheiro mais limpo de Israel, gente. Pois é, pois é. Eu tô indo no banheiro. Pronto, vai. Vai, vai, vai. Cadê o microfone pra ele falar e todo mundo ouvir? Cadê o microfone? Cadê o microfone? Radinho? Isso, isso. Radinho tá, tem alguém com radinho. Célio deve tá com radinho. Vocês jogam com radinho? Tá, tá todo mundo com radinho. É, traz uma mão pra sentar. Tá, pode ir sentando aqui, tem lugares aqui, ó. Pode vir aqui, por favor. Tem lugar pra sentar. Pode vir aqui, tem lugar pra sentar. Pode vir aqui, tem lugar pra sentar. Pode vir aqui, tem lugar pra sentar. Vai. Não tem fim. Benjamin, Benjamin. Vem no banheiro, ó. Vou deixar o mandeiro no banheiro. Olha, vai deixando o grupo pra você. Não, a mulher que não sai agora. Nossa, como é que ficou lindo? Pronto. Gente, por favor. Vem entrar pra esperar o preço do grupo aqui. Venham. Por favor. Obrigada. Tá calor, não tá? Eu tô achando. Desculpa, não. Não, não. Fiquei ligar um pouquinho.